Deus que rasga o véu em meio à escuridão Revela os segredos do Seu santo coração Como esconder do amigo Abraão Os planos pro futuro de uma nova geração Que não haja entre nós segredos ou separação Te escuto mesmo em silêncio O nosso coração fala comigo Da eternidade Conta os mistérios Que o mundo não entende Rasga o silêncio Faz Tua vontade Fala ao ouvido desse meu aflito coração Deus que rasga o véu em meio à escuridão Revela os segredos do Seu santo coração Como esconder do amigo Abraão Os planos pro futuro de uma nova geração Que não haja entre nós segredos ou separação Te escuto mesmo em silêncio O nosso coração fala comigo Da eternidade Conta os mistérios Que o mundo não entende Rasga o silêncio E faz Tua vontade Fala ao ouvido desse meu aflito coração Oh 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 Fala comigo Da eternidade Conta os mistérios Que o mundo não entende Rasga o silêncio Faz sua vontade Fala o ouvido Esse meu aflito coração Esse meu coração Rasga o véu sobre essa geração, Senhor Fala da eternidade Revela a Tua vontade Levanta o exército de sonhadores Amém Amém Amém